E aí galerinha, beleza? Vamos pra mais notícia? Tem muita coisa pra passar aqui em vídeo pra vocês, espero que vocês gostem, já deixa o like aí que fortalece muito. Já seguiu o meu canal de live? No meu último vídeo já falei disso, as lives vão voltar. O comentário aqui que eu tô deixando aqui no campo dos comentários aqui embaixo, vai tá com o link, tá, do meu canal. Então vai pra lá, já me segue e vamos jogar tudo aí, tem muito jogo aí no final do ano e todos eles eu quero jogar com vocês ao vivo, fechou? Nesse vídeo vamos falar de corte de custo do Playstation 5, a Sony tá barateando o custo de produção do videogame pra conseguir suprir a demanda dele no mercado, principalmente agora no final do ano, com Black Friday, com Natal chegando também, né? Muita gente quer o videogame e não acha, pra isso ela tá barateando o custo, né, facilitando ali pra ela suprir essa demanda toda. Também tem Gotham Knights e a Microsoft querendo expandir o universo de uma das suas franquias principais do Xbox. Vocês já vão ver, então o negócio tá recheado mesmo, falando aí do Playstation 5, menor custo e maior produção. O site explica qual foi essa redução do chip do Playstation 5. O novo modelo do console chega com a linha de chips TSMC-N6. Vamos dar uma olhada nisso daqui, ó. A esquerda, esse daqui, é o novo chip de 6 nanômetros. Esse chip aqui de 6 nanômetros é o novo. Antigamente era um chip de 7 nanômetros, feito para o console original. E isso daqui vai custar menos pra Sony e vai conseguir ter mais videogame no mercado. Eu não sou nenhum expert, nenhum nerd a ponto de achar nerd, tipo, de inteligente, tá? Eu não sou inteligente capaz de entender tudo isso daqui pra falar pra vocês, com as minhas opiniões, se vai impactar ou não no desempenho do console. Eu, sinceramente, eu não sei. Eu sou leigo nessa parte, tá? Então eu só tô passando notícia pra vocês. Sobre o novo chip do PS5 foram listadas no site algumas informações. O original de 2020, de 7 nanômetros, tinha 300 milímetros quadrados. Já o atual, para os modelos mais recentes, conta com 260 milímetros. Ele diminuiu. Com essa diminuição, a fabricante pode entregar 20% mais chips à Sony por um custo similar ao praticado. Ou seja, vai fabricar mais console com o mesmo custo. É mais ou menos isso. Anteriormente, aumentando a produção do console e sua disponibilidade. Os chips N6 consomem menos energia, permitindo coolers menores e menos componentes pra dissipar o calor. De forma geral, o videogame seguirá com o mesmo desempenho e não contará com mudanças na configuração. Então, a Engstroni... Essa é a minha empresa aqui, tá? Essa daqui. Estima que os custos de produção do PS5 sejam 12% menores para a Sony. E a produção dos chips de 7 nanômetros foram canceladas, segundo o artigo. Fechou? Aqui, ó. Eu não tinha mostrado pra vocês. Engstronomix. Meu Deus do céu. Enfim, comenta aí no campo dos comentários suas opiniões em relação a isso. Vocês acham que é certo a Sony baratear o custo, né? Colocando peças nesse nível. Como eu falei, cara, eu não sou capaz de falar pra vocês se vai ter alguma diferença na prática. Eles falam que não. Eles falam que vai ser a mesma configuração, o mesmo poder, a mesma entrega. Então, é isso que eu vou passar pra vocês e confiar na palavra deles, né? Gotham Knights, irmão. Esse jogo aqui eu quero muito jogar. Ele vai ser lançado daqui a um mês, exatamente. No dia 25 de outubro. E vão ser quatro histórias diferentes. Praticamente, você compra um jogo e recebe quatro histórias, quatro narrativas. Olha que legal. Cada personagem aqui do Gotham Knights vai ter um enredo único. O Robin tem uma história. O Asa Noturno tem uma história. A Batgirl tem uma história. O Capuz Vermelho tem uma história. E pra você ver 100% do jogo, você tem que zerar o jogo quatro vezes com os quatro personagens. É uma boa notícia pra mim. Uma notícia bacana aí. Desenvolvedores afirmam ter criado quatro histórias diferentes. Uma pra cada personagem. Então, é um jogo bem completinho mesmo. E vai ser lançado agora no dia 25 de outubro. Eu com certeza vou jogar. Quero trazer em live com vocês. O jogo vai ter um co-op muito interessante. Se alguém for pegar o jogo também, joga comigo. Tô precisando de pessoa aí pra jogar o Gotham Knights. Se você tiver a fim de jogar comigo, vamos zerar a campanha junto que vai ser legal. Vai em live mais ainda, né? E pra finalizar o vídeo, a Microsoft expande direitos sobre a marca Gears of War para produtos e conteúdos além de jogos. A empresa adquiriu posse sobre a IP da Epic Games em 2014, quando tornou-se dona de fato de Gears of War pela primeira vez. Enquanto os fãs olham com curiosidade e interesse para os anúncios de emprego de Gears 6, A Microsoft não esconde sua intenção de querer garantir todos os direitos para a exploração comercial da marca Gears of War em áreas não-gaming. O pedido de extensão da marca Gears of War foi apresentado na terça-feira, dia 20 de setembro, no escritório de patente dos Estados Unidos. E, consequentemente, ainda está sob avaliação pelas autoridades competentes, mas é claro que vai dar certo. E a Microsoft vai poder lançar o que ela bem entender pra essa franquia tão icônica, tão grande aí, né? E filme e tudo mais. Vamos ver como que vai ser, mas Gears of War vai ter um universo expandido. Pra quem gosta da franquia, é show de bola. Comenta aí no campo dos comentários suas opiniões, eu vou ficando por aqui, amigão. Tamo junto, daqui a pouco tem mais vídeo e valeu! Tchau!